Olá, sejam bem-vindos a mais um Gameplay espetacular, dessa vez do jogo do Charuto. Charuto, caso você não saiba, esse menino aqui que sonha ser cacique da sua tribo. Esse jogo foi lançado pro Gamecube, sim, aquele console da Playstation que tem formato de um triângulo. Então aqui, estamos aqui no game, eu vou escolher uns personagens aleatórios aqui e a gente vai lembrar aqui a história deles. Com a Ninja Renata, o seu peruca menino e aqui também o Ninja Chico Amaro. A gente vai aqui comentar um pouco sobre a história deles, olha ali o Sasuke ali, o Abacashi e o Itachios. Ah, desculpa, ela está dizendo desculpe, vou te arrebentar a sua cara. A história da Ninja Renata é muito bonita. Ela é uma menina que nasceu com essa deficiência, só se olhar aí que o olho dela é branco, né? Significa que ela não enxerga e eu acho sempre muito lindo quando a pessoa supera uma deficiência pra descer a porrada nos outros de maneira violenta. O Abacashi aí também é um dos ninjas mais poderosos aí dessa aldeia aí. Olha ali, ele solta o relâmpago marquinho ali, perigosíssimo. Acabou matando ali a Ninja Renata, a gente usa agora o seu peruca aí pra poder acabar com a raça dele. Esse é o peruca, a gente pode ver que você pode não saber, mas isso aí na cabeça dele não é cabelo de verdade, galera. É. Olha só os golpes ninja, esse daí é o único que luta igual um ninja de verdade, né? Ele não tem os olhos poderosos que os outros têm, galera. Aí tem uma conjuntivite braba. Esse menino aí, ele é cheio de conjuntivite, rapaz, se olhar esse olho vermelho dele. Esse aí também, esse daí pegou conjuntivite do amigo, seu Abacashi. Esse menino daí é parente da Richtofen lá, que mata os pais. Olha só o golpe ninja do menino. Joga shuriken, não sei onde é que ele guarda esse monte de shuriken gigante, essas estrelas ninja aí, mas... Não imagino que não deva machucutucar as costas se ele coloca na mochila, por exemplo, atrás, né? Eu nem usei o outro menino, né? O... O menino Chico Amaro. Cadê o menino Chico Amaro? Esse menino daí, ele é muito inteligente, cara. Ele tem 200 de QI. Você pode ver que... Ele foi... Ele fez o Enem, né? O exame ninja do ensino médio. E ele foi o único que conseguiu ser promovido a PM na história do... É, no desenho. Ele foi o único porque ele era muito inteligente. Olha só o golpe dele. Se você for olhar, o golpe dele aí é pura inteligência. Tá, ele parece um pouco retardado. Bom, isso aí foi um pouquinho do jogo do charuto. Espero que tenham gostado aí da lore dos personagens. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.